Dá só uma olhada na traseira desse carro, olha a traseirona dele, como que tem cara de brava E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo, mano, fazer uma decisão muito difícil Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tô em uma fase que eu vou mudar de carro, né? Eu tô trocando de carro, na verdade vou comprar um carro novo Eu tinha um Audi A7 branco, motor V6, o carro era zica Vou mostrar pra vocês aí o que vai ficar Mano do céu Olha o ronco desse carro, tio Só que infelizmente, galera, eu me envolvi num acidente com o Audi e ele acabou dando perca total Isso mesmo, o carro acabou, não sobrou nada O carro foi pra esquimba, meu amigo, já era o Audi E mano, já faz meses aí que eu tô sem um carro esportivo pra mim andar Sem um carro assim pra mim fazer alguns vídeos Porque eu não me sinto à vontade de fazer um vídeo com o Onix, tá ligado? Eu comprei o Onix pra gente trabalhar, pra minha equipe me ajudar Pra mim fazer as coisas aqui que o canal exige durante o dia a dia E não pra mim ir na porta da balada fazer outras coisas Pra isso, eu tenho até o Uno, tá ligado? Mas mano, eu preciso de um carro mais forte E como eu comentei em um vídeo anterior, já tá tudo meio que certo, tá ligado? Tô vendendo minhas duas motos, minhas duas motos já estão praticamente vendidas E chegou o momento da gente escolher nosso carro novo Eu tô bem em dúvida entre a Porsche Boxster e o Mustang E hoje eu vou dar uma olhada a mais a fundo no Mustang, tá ligado? Pra gente ver Tô saindo daqui de casa agora, vou pegar a moto, vou lá Vamos testar o Mustang, vamos dar uma volta com ele Pra gente saber se pode ser o nosso carro novo ou não Lembrando aí que tá saindo um vídeo novo aqui no canal Todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde Então é muito importante você estar inscrito aqui com o sininho ativado Bom gente, vamos sair daqui Tô muito feliz, tô muito ansioso E seja o que Deus quiser, né mano? Vamos ver se vai dar certo a gente pegar esse carro novo aí Pode ser o Mustang ou a Porsche Boxster Vamos ver, mano Vamos descobrir, vamos testar Ah mano, a dúvida ó, tá grande aqui na minha cabeça, tá grande Então vamos sair daqui Você não, você fica, tá? Vou de S1000, pode ser? Pode ser, né? Pode ser Bom rapaziada, cheguei aqui Igual falei pra vocês Eu tô numa dúvida cruel Entre a Porsche Boxster e o Mustang E hoje eu vou testar o Mustang, tá ligado? Vou testar o Mustang Esse Mustangão aqui, mano 5.0 V8 Cês acham que anda? Cês não tá entendendo Esse carro aqui é muito forte, tá ligado? E além de tudo, tem um conforto assim, mano, sensacional Dá só uma olhada na traseira desse carro, mano Ó a traseirona dele, como que tem cara de brava Olha isso, rapaziada Cê é louco, filho Então, vamos fazer o seguinte Se liga aí, mano, no Mustangão Vou fazer um clipezinho dele aqui rapidinho pra vocês E vamos sair daqui Vamos testar ele Vamos ver se esse aqui vai ser o nosso novo carro aqui do canal Eu tô bem em dúvida Porque, igual falei pra vocês Eu quero uma Porsche Boxster Porém, mano, eu tava vendo a Porsche Boxster E tô achando um pouco pequena E também tô achando, de certa forma Com um motor um pouco fraco, tá ligado? Porque esse carro aqui Tem 460 cavalos 460 cavalos tem esse carro E a Porsche tem 270 Então cê vai vendo, tá ligado? Essa S1000 aqui, ó Dá um pau na Porsche, tá ligado? Dá um pau Agora, no Mustang Eu não sei não, hein, rapaziada Não sei não, hein? Então, rapaziada Se liga aí, ó No Mustangão aqui 5.0 Aí, rapaziada Cês viram, mano Que o carro é top É a coisa mais linda Mano, vamos testar ele Vamos andar Vai por dentro Do jeito que é o negócio aqui já, hein? Já puxei o banco aqui do meu jeito Tá rolando até um somzinho aqui Vou abaixar o volume Porque aqui hoje, né? Vai ouvir o carlinho ronco Desse motor aqui, né? Hã? Ouvi o ronco do bichão aqui O cinto Pegou o cinto Injustou o banquinho? Já coloquei o banco aqui Na minha posição de Já não? Tá, ó Vou botar Vê ali no painelzinho Vai mudar o my mode, ó Aí ele já fica com escape Barulhento Barulhento Top É disso que o Brasil gosta, Carlinho O povo aqui gosta de barulho, né? Vamos dar uma aceleradinha no neutro pra ver Pode, só pode no neutro Sobe bonito o ronco, hein? E quando tá rodando Você consegue fazer o limitador de giro, tá? É Aqui ele corta Tipo 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 Estamos saindo daqui, rapaziada O bichão É bruto Mano Ó Foi Opa Fusão Vai chover de novo, hein? Tá vendo? Não para de chover, Londrina, não Não, amor Como é que tem essas máquinas de baixo de chuva? Então, né? Tá vindo carro, será? Pera aí Acho que não, né? Agora vai Ó Nossa, sai até de lado Eita, pega Caramba, véi Ô, o negócio aqui é bruto, hein? Bruto Como que faz pra deixar no modo manual? Nossa Pera aí Como que faz pra colocar no modo manual aqui? Não, aqui você já tá no S E você só vai na borboleta Só se eu quiser, né? Ó lá Reduziu Ó Melhor vir aqui, mano Nossa senhora O negócio é bruto, hein, véi Rapaziada Tô quase, mano Pegando esse carro ao invés da Porsche Porque Olha a interna Olha a interna dele Os acabamentos Os acabamentos Tem GPS Tem tudo, tá ligado? Tô bem na dúvida aí O volante dele é bem completo Tá ligado? Tô precisando fazer um vídeo testando a Porsche Tá ligado? Só que ele foi, levou ali pra trocar o óleo Dá um Dá aquela revisada, né? E aí acabou que não deu pra gente testar hoje Mas outro dia A gente troca na borboleta É, na borboleta Ó Puxa marinha, hein? Tô batendo o Hobbes, né? Hobbes Mano, o negócio vai com tudo, véi Vira direito Vai com tudo Não dá pra... Não tem freio Não, freio tem... Freio ainda é bom demais até ainda, né? Eu ia falar outra coisa, mas tudo bem, né? Ó E ele sai ali ou é impressão minha? Não, ele sai Mas ele tem gripe, ele gruda Ele sai de traseira, né? Sai de traseira Senhorinha O negócio aqui é bruto, hein, rapaziada? O chapéuzinho Vou tudo, hein? Senhora, hein, ô, Carlinho Esse cara... Esse é um carro Que igual eu falo, rapaziada É... Depois que eu comprei minha moto Né? A XJ É... Eu costumei sair menos Comecei a sair menos Ir pra festa mesmo E com o carro desse Você tem que seguir da mesma forma É Não é porque um carro desse esportivão Que você vai chegar na balada Nos barzinhas mulherada Vai ficar pagando pau pra você Que você vai encher a bunda de bebida E vai dirigir um carro desse Você vai fazer merda É muito forte Muito forte, tá ligado? É um carro que você tem que tá, mano Tranquilão Tem que tá igual o 2kg do dia mesmo Consciência 100% Porque aqui se você tiver groga, meu filho Você faz bosta É Você faz bosta E a bosta aqui é tipo Você passa em cima de um carro Porque... Porque o bichão, ó Ó Ó É dois palitos E ele nem reduziu aqui pra mim, né? Foi em quarto Ó Entendeu, rapaziada? Ó Vou mostrar pra vocês Se vocês entenderem, tá ligado? É Uma esticadinha ele voa Ó Não dá nem pra tipo Tem que tomar muito cuidado Ó Uma esticadinha Vocês acham que pode ser O próximo carro Vocês acham que eu combino mais Com uma Porsche Box Não sei Vou pedir pra vocês Deixarem aí A opinião de vocês Nos comentários, né? Os comentários de vocês Aí sempre me ajudam muito Aí nos vídeos Eu vi louco Por aqui Por aqui Por aqui Volta pra lá? Não Pode descer Fazer o mesmo É Nossa senhora Muito louco, velho E olha o tamanzão da frente do bicho Braba Tive que levantar o banco aqui Porque você tem que enxergar, né? Senão dá ruim também É Ele tem um capô muito grande Se você não enxergar O que você tá fazendo aqui Com um bebezinho desse aqui Rapaziada Vou contar bem a verdade Dá ruim Ó Vou dar uma pisadinha aqui Só pra vocês sentirem Olha uma coisa aí De cara Tá mal Passa Ele não troca É que você acostumou com o Audi Eu tô acostumado no Audi ainda E Essa outra coisa que eu sou acostumado Carlinho Na hora que vai dar reduzida Eu tenho que se acostumar De ficar freando Pra cá É Eu tenho que se acostumar De ficar reduzindo na mão, sabe? Não, mas aí beleza É Perfeito Vai sentando manual Você pode meter mais Correzinho de novo Pô, o bichão puxa demais, velho Ele não dá trégua Ele sai patinando mesmo Sai patinando Se for numa estrada Tipo assim Que tem terra Vai acabar rodando É, rodar não roda Porque ele entra o controle de extração É Mas assim Por isso que tem aquele módulo Que eu falei pra você O módulo O neve Foca ali no S E marche um, né? Aham Então tá, ó Se eu botar, por exemplo Esportivo Mais Esse aqui é aquele do pinheirinho Pra arrancada E esse o neve, ó É que aqui você tá no S Quer ver? Vou botar no D Ó o pneuzão Ó o pneuzão Ó lá a neve Ó lá a neve Ó o molhadinho lá Neve Aqui ele já Só se você enfiar a bota Que ele entende que é uma necessidade Senão ele já corta Sentiu o controle de estabilidade Já é mais atuante Já não deixa mais daquela Não, é daquela deslizada Que você deu ali atrás Ah, aqui temos o que? Aqui é aquelas opções mais padrão, né? Dos carros É, limpador de farol Limpador de para-brisa Aqui do outro lado Que é do farol Esse aqui? É Limpador de farol Legal Aqui tem o Aqui, ó Você mexe no retrovisor Ó o retrovisor virando Aqui você seleciona Isso aqui é mexer no retrovisor E tal Maçaneta aqui Aí tem Acaba sendo um pouco mais simples Tipo se for ver Do que o Audi Só que parece que é mais É mais moderno É mais moderno, né? Porque o Audi O Audi pecou numa coisa Naquele meu modelo lá É a interna do 2011 Que era o meu E a mesma interna Até o 2016, eu acho Depois que a Audi lançou Com a traseira diferente Outra interna Entendi Mas seguiu o mesmo O Mustangão já Já deu uma mudada, né? Totalmente Mas também segue bem parecido, né? A frente dele ficou mais baixa É Uma puxadinha de leve Não dá pra Não dá pra esticar muito, rapaziada Porque Se não Vai indo, vai indo E numa dessa aí Pode cruzar alguém aí Meio Meio perdidão aí No que tá fazendo lá dentro E aí Pra um bom Mustang vindo Aí deu ruim, né? Mano Tô de cara Que carro louco Que carro top E eu tô bem Tipo assim Em dúvida Porque igual eu falei Esse carro aqui Eu tô sentindo que Ele é mais top Que a Porsche Box Tô sentindo que ele é mais forte Que ele tem mais conforto Que ele tem mais coisas Assim por dentro Vocês sabem que eu gosto muito De um carro Que tenha mais conforto, né? Não é à toa Que eu já falei pra vocês Que por mim, mano Pegava até uma Mercedes Dessa aqui, ó Que nem é tão esportivo Uma C250 Porém O conforto dela, mano É incrível, tá ligado? E é isso que eu busco No carro novo Não busco só tipo Um carro com motor forte E uma aparência bonita Mas também um carro Que eu me sinta bem dentro dele Um carro que eu gosto De passear com ele Que eu posso ir pra praia Com meus amigos Que eu posso viajar Que eu posso fazer bastante coisa Então por isso Eu acabo ficando meio na dúvida Mas quero a opinião de vocês Nos comentários Eu vou estar lendo Vou estar vendo O que vocês acham Estou quase comprando Esse carro aqui Confesso, mano Que eu estou quase Levando o Mustang, mano Olha isso, rapaziada Ah, mano Sério Está me chamando Está me provocando, velho Está me provocando Bom Por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau